É o sétimo do programa, tudo pronto para a partida? Milhar encharcada, atenção! Oi, dada a partida para o sétimo paro do programa, lá por fora toma a ponta Iron Kentucky pela linha 1, acelera o Janiel. Janiel vai para a vanguarda, sacou um corpo inteiro de vantagem, lá por fora Iron Kentucky em segundo, Ingo Hoffman em terceiro, em quarto pelo Miulo Kamsip, sendo atacado pelo Olympic Justin, na última colocação Mindfulness, da primeira para a segunda metade da reta oposta e o ponteiro é Janiel, 2 e 3, Iron Kentucky em segundo, junto aos paus Ingo Hoffman em terceiro, Olympic Justin passou para quarto, perto dele atua o competidor Kamsip se atrasando para quinto, Mindfulness vai na sexta colocação, entram pela grande curva e o Janiel mantém dois e três corpos, vantagem lá por fora Iron Kentucky em segundo pelos paus Ingo Hoffman em terceiro, algo balançado, aparece em quarto Olympic Justin, Mindfulness avança lá por fora passou para quinto, Kamsip pelos paus em sexto, vão se aproximando da reta final, o ponteiro é o Janiel, até aqui vai dando as cartas, contornam a curva de chegada e entram pela reta final o Janiel Levinho mantém um corpo inteiro de luz de vantagem, vai sendo lançado por fora descoando aos pouquinhos o Ingo Hoffman, ele avança por fora pelo milo de raio-braço de mole e ainda não fez correr, procurou por lá fora, está procurando Mindfulness e o Ingo Hoffman de galope vai dominando, vai sacando meio corvo, um gorbindeiro lá por dentro, vai avançando o competidor Kamsip com boa ação na luta pela terceira e vai tentar a segunda na ponta Ingo Hoffman mantém dois e três corpos, vantagem a Iron Kentucky em segundo, lá por dentro avança Kamsip vai passando para o segundo, frente ao totalizador, firme e fácil na ponta de galope o Ingo Hoffman do Aras Anderson, cruzam a faixa final, Ingo Hoffman, Kamsip, Olimpí, Justin Iron, Kentucky Janiel e Mindfulness, foi este o resultado do sétimo páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea.